A Esquenja apresenta mais um grande sucesso do cinema. Na imensidão do espaço, nada excitou mais a curiosidade do homem do que o planeta mar. Em particular, o aspecto e forma da vida marciana. Há séculos vem os astrônomos tentando em vão deslindar esse mistério, que já desafiou a criatividade dos melhores escritores do mundo e a imaginação de consagrados artistas. Alguns imaginam os marcianos como horrendos monstros alados, outros como fantásticas serpentes de incrível tamanho, ou como criaturas tentaculares. Imaginaram aspectos, formas e tamanhos, além da mais desenfreada imaginação. Animais, vegetais, minerais, até criaturas mecânicas de enorme poder de destruição. Mas tudo no reino da conjectura. Afinal, saberão de toda a verdade sobre a vida em Marte. Pois conseguimos colocar os três patetas em órbita. Agora verão a autêntica imagem dos homens de Marte. Com Carol Christensen E Edson Strong Versão Brasileira IC São Paulo E Edson Strong Onde a história do cinema foi escrita por artistas como Valentino, Fairbanks, Pickford Hoje um novo capítulo, televisão E continuando a tradição dos imortais encontramos Comida canseira, comida canseira Nada melhor para um ator que a comida canseira Pois fresquinhos, pois fresquinhos, pois fresquinhos Oh, Caetano Veloso, quer que o gerente ouça o barulho, é? Se ela descobrir que cozinhamos no quarto e estamos fritos E sabe quanto demoramos para achar isso? É melhor preparar os pratos para o show de TV de amanhã Após usarei a chave mestra Deixa a velha bruxa entrar, vamos E aí, cabeçudo Camel, Camel Camel, Camel, Camel Eu acho que eles vão se queimar Eu acho que eles vão se queimar Eu acho que eles vão se queimar Como eu ia dizer, não mantenha seus dedos de macaco longe daquele botão, ouviu? Você acha que eu sou bobo? Eu não acho, tenho certeza. Não acho que tenha certeza. Diego! Ei, nós já não fizemos isso? Você, você viu o que acabo de ver? Um submarino voador? Força de zero por cento... Não, não, não. Não é um submarino voador. Nós não vimos nada. Não, nós não vimos nada. Ah, eu sei que os rapazes fizeram o possível, mas é claro que a minha máquina ainda não estava pronta. Espero que não tenha acontecido nada de grave. Ah, minha filha, eu acho que então estava certo. Talvez eu seja mesmo um velho biruta. Oh, não, papai, isso não é verdade. Mas é, Carol, é mesmo. Ao menos o toquei de aquela máquina voadora. Mas não quanto a isso. Isso vai funcionar como eu prometi. Tenho certeza de que isso vai. Olá, professora. Olá, rapazes. Olá, rapazes. É um prazer recebido. Estamos preocupados. Não sei por que, Maldir, temos algumas novidades. Fizemos uns pequenos concertos na sua máquina. Está dando um passe, morra. Pode dizer a Força Aérea que programe uma outra demonstração. Estamos prontos para dar um verdadeiro esperado. Na hora certa, depois. Esperem até ver a surpresa que eu tenho para vocês. Surpresa? Obrigado. Obrigado. Obrigado.